Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos discutir aqui sobre o concurso do INSS, notadamente, notadamente sobre o curso de formação. Vou trazer alguns detalhes aqui, algumas críticas, que acho que são extremamente oportunas, contundentes e bastante específicas. Tá bom? Fica até o final, acho que você vai gostar, vai se manter informado e vai ser interessante para você que quer conhecer um pouco mais sobre o concurso público. Tá bom? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coit, trabalho com preparação de alunos para o AB, ENEM e concurso público. Aqui na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio, os meus cursos e o meu curso baseado em como estudar. Está tudo aqui embaixo, nos links aqui embaixo, também aqui embaixo na descrição do vídeo você vê uma indicação bem legal de curso pela internet, do GRAM Cursos e também uma breve biografia do que eu faço na vida e por que eu falo sobre concurso público aqui para você. Tá bom? É importante que você dê like e comente. O like e o comentário ajudam a tracionar o vídeo na internet, mas já deixa o like agora porque a gente sempre esquece. E depois, se você não gostar do vídeo, tira o like, dê deslike, não tem problema nenhum. Também, inscreva-se no nosso canal, destrave o sininho e anote ali que você quer receber todas, todas as notificações do Daniel Pereira Coit. Vamos lá então? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser, de dentro do carro aqui que é um ótimo lugar, uma boa acústica. Bom, o concurso do INSS, você sabe, já está rolando, já está rodando por aí. São mil vagas, mil vagas. A gente já tem banca e tudo mais, já sabe que é nível médio o concurso. Mas uma coisa, aí tudo bem, mas uma coisa que tem me chamado a atenção e eu percebo que tem chamado a atenção de muita gente que me segue, as pessoas deixam um recado para mim aqui embaixo, querem saber mais detalhes, é sobre o curso de formação. Primeiro, o curso de formação para o INSS é uma novidade neste concurso e é a primeira vez, pelo menos que eu me lembro e trabalho com concurso público há muitos anos, muitos, muitos, muitos meses, é a primeira vez que eu ouço falar do INSS fazer um curso de formação e mais ainda, um curso de formação que elimina e classifica candidatos. Isto é, o curso de formação é uma prova, o curso de formação é mais uma etapa de possibilidade de se filtrar os melhores candidatos, enfim, até aí tudo bem. Mas o grande problema que eu vejo, gente, é, primeiro, acho que esse curso de formação foi colocado meio que de última hora, uma vontade política, alguma coisa, sabe, nesse sentido, de modo tal que, primeiro, primeira grande dificuldade, primeira grande dificuldade, o curso de formação vai eliminar candidato. Puxa, professor, não está certo? Está, até certo estaria, mas não seria mais prudente, não seria melhor que o curso de formação classificasse o candidato? É o meu senão, primeiro senão aqui, que eu já quero lançar para você. A segunda grande coisa, o segundo grande fundamento desse vídeo é, quando você vai fazer o curso de formação, o INSS te pagará, embora não tenha vínculo, eu vou chamar de vínculo empregatício, o nome é outro, o nome é outro negócio, mas não terá vínculo funcional com o INSS, mas você receberá, você que foi selecionado para o curso de formação, você receberá metade dos vencimentos. Então, digamos que, se a pessoa ganharia R$ 5.000, metade R$ 2.500. Por que isso, professor? Por uma simples razão. Você vai ter que fazer o curso de formação presencialmente. Pois é, em época de EAD, de ensino à distância, o INSS quer nos levar, quer nos trazer os concurseiros para a loucura, quer nos fazer comparecer a um determinado lugar para fazer o curso de formação. Aí você pergunta, mas tudo bem, professor, um dia só? Não. Primeiro, não se tem mais informações sobre quantos dias. Tem a quantidade de horas. Tem a quantidade de horas. Nós não temos a noção de quantidade de dias que serão necessários, os dias necessários, para esse curso de formação. Esse é outro grande drama também. Lá no edital diz que ainda nós teremos mais coisas sobre o curso de formação ainda. Eu acho errado isso, porque veja, o edital é a lei daquele concurso. Este edital vai ser, entre aspas, remendado com novas disposições sobre o curso de formação. Isto é, você está entrando aí para fazer o concurso do INSS que ainda você não sabe quais são as regras do jogo. Pode ser que mudem algumas coisas. Percebe? A princípio, para mim, isso está errado. Já deveria estar ali na lei do concurso, que é o edital. Quais são as regras que você vai se submeter? Porque se criarem regras mais danosas para mim, isso inclusive, em tese, caberia uma ação, caberia um caminho na justiça para debater sobre isso. Mais ainda, um outro argumento que eu quero oferecer a você, aliás, o que você acha? Deixa um comentário aqui embaixo sobre isso já. Bom, outra coisa importante que vai acontecer. Digamos que você vai ficar com metade dos vencimentos para fazer o curso de formação. Curso este que terá prova. Então, não se esqueça, terá uma prova também. Mas, digamos, você vai se deslocar lá do interior para fazer o curso. Primeiro que não são todas as capitais, são poucas cidades. Poucas cidades. Não sei porquê. Poderia ser, então, no mínimo nas capitais, mas não é. É em poucas cidades. Mas veja, você que é concurseiro, vamos ver se você concorda comigo. Por exemplo, vou jogar como exemplo aqui. Você sai de uma cidade do interior lá e vai para Brasília para fazer o curso de formação. Brasília é uma cidade bastante cara. Talvez a cidade mais cara do Brasil. Eu não tenho esses dados. Eu sei, por meio dos alunos, dos estudantes, dos amigos aí, que Brasília é uma cidade extremamente cara. Aqueles R$2.500,00 que você ganharia vão virar pó. Virarão pó na sua mão. A depender da quantidade de dias que você tem que ficar lá. Vai ter que ficar num hotel. Vai ter que se alimentar. Enfim, vida que segue no outro lugar. Eu estou citando Brasília porque Brasília é uma cidade bastante cara. Mas coloque qualquer outra cidade. Aí, dentre aquelas que terão o curso de formação. E relembrando, eu gosto sempre de relembrar que não são todas as cidades grandes, não são todas as capitais que nós teremos, não são nelas que nós teremos o curso de formação. Nós teremos em algumas cidades e poucas espalhadas pelo Brasil. Então, você vai ter que se deslocar porque o curso de formação é presencial. Você vai ter que suar lá para poder passar e corre o risco de ser reprovado. Reprovado no curso de formação, o que vai acontecer? Você é eliminado do concurso porque é eliminatório também. Essa fase é eliminatória. Quer ver uma outra coisa também? Que me chama a atenção. E eu fico entristecido porque isso me chama a atenção de uma forma que o concurseiro vai sofrer. Quer ver? Digamos, você aí está empregado, você está empregada aí na sua cidade. Como é que você faz para fazer o curso de formação que é presencial? Você consegue com o teu patrão uma licença? O teu patrão sabe que você, passando no concurso, vai abandoná-lo. Será que o teu patrão é tão bonzinho assim? Vai te deixar aí? Dois, você conseguiria adiantar umas férias exatamente para isso? Três, você vai faltar? Vai faltar? Quatro, o que é muito complicado. Você vai pedir a conta do seu trabalho para se dedicar integralmente para o curso de formação? E se você for eliminado ou eliminada do curso de formação, como é que faremos? Veja, são várias questões que são trazidas aqui nesse vídeo bastante rápido. Eu fui trazendo aqui as várias considerações pelas quais eu, particularmente, acho que o INSS e o SEBRASP, principalmente o INSS, porque isso depende de uma vontade do INSS, deviam fazer o seguinte, considerando, gente, que este concurso será milionário, o que eu quero dizer com isso? As taxas que o SEBRASP cobrará de cada um de nós, vai gerar um volume de riqueza, um volume de dinheiro gigante para os bolsos do SEBRASP. Que o SEBRASP ou o INSS gaste esse dinheiro organizando melhor esse curso de formação, não estou dizendo que não precise ter o curso de formação, mas eu aconselharia o INSS a, primeiro, escrever lá, quem for para o curso de formação só vai sofrer a sanção de... O curso é classificatório, não é eliminatório. Porque daí você consegue investir neste curso sabendo que você já passou, entendeu? Só falta saber qual é a sua classificação. Aí se você tiver que pedir emprestado o dinheiro do seu parente para ir fazer o curso de formação, boa, tranquilo. Você sabe que você está classificado, só não sabe qual é a sua vaga, qual é a sua classificação. Então, eu... E outra coisa, dispensa do emprego, você sabe que já tem o seu emprego garantido, sabe? Então, isso é injusto com os concurseiros. Então, acho que o INSS devia, então, primeiro, colocar essa fase como a fase somente classificatória, não eliminatória. Tira eliminatória. O sujeito, a pessoa já se submeteu à prova inicial, já, coitado, já estudou barbaridade. Essa prova vai ter um nível altíssimo. A nota de corte vai ser bastante alta, eu acredito, nessa prova. Dois, outra coisa importante também que o INSS tem que fazer urgentemente em relação ao curso de formação. Em relação ao edital, tem que arrumar algumas coisas, você sabe disso. Outra coisa, então. Dois, o que tem que fazer lá? É espalhar esse curso de formação, meu Deus do céu. Não precisa ser só em meia dúzia de cidades. Pelo menos, pelo menos, pelo menos, nas capitais dos estados. Porque, veja, nós poderíamos dizer, ah, mas não tem estrutura. Claro que tem estrutura. O INSS está em todo lugar, minha gente. As capitais dos estados têm excelentes lugares que o INSS pode disponibilizar para fazer o curso de formação. Ah, mas espera aí, o curso de formação vai exigir pessoal técnico habilitado. Não precisa. O pessoal pode aprender. Quem vai aplicar esse curso de formação, via EAD, podem ser funcionários do próprio INSS. Pague para essas pessoas uma gratificação. Mas não, mas não. Aí, ou por fim, por fim, por fim, gente. Então, que faça esse curso somente no EAD e a prova seja presencial. Você só vai uma vez fazer uma prova e pronto. Naquele lugar que você já foi a primeira vez para fazer a prova. Aquela primeira prova, a prova objetiva, só vai fazer a prova. Então, veja, no meu entender, o curso de formação do INSS precisa ser reorganizado. Não que não seja bom o curso de formação. Claro que é legal. Claro que é bom. Mas precisa ser reorganizado porque ele está sendo o curso, da forma como está no edital, é um curso extremamente prejudicial aos concurseiros e concurseiras do meu querido Brasil. E é muito ruim, muito ruim. Quem teve essa ideia, a ideia do curso é legal, mas quem colocou isso no papel não conhece concurso público. Meu Deus do céu, quiseram colocar num patamar exageradamente alto um concurso de técnico do INSS. Portanto, ficam aí as minhas indicações para você. Anote aqui embaixo também quais são as suas ponderações junto com essas que eu estou lançando nesse vídeo. Está legal? Estamos juntos. Se você ficou até o final, muito obrigado. Deixa a anotação aí de que você ficou até o final do vídeo. Vou ficar extremamente feliz com você. E também, se você está comigo até agora, muito obrigado pelo comentário, pelo curtir. Deixe seu curtir aí. Deixe seu comentário. Me ajuda muito, muito, muito. A maioria dos comentários, eu leio, seguramente todos, alguns eu não consigo comentar, né? Mas eu estou sempre lendo ali o que as pessoas comentam. E se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, destrave o sininho. E dê uma olhada, dê uma chance para aprender a estudar de forma bastante eficaz. Dê uma olhada aqui embaixo nos links que eu deixei para você. Está certo? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.